O meu nome é Carla Maleita e o projeto tem como título ProBeg. O nosso projeto consiste em desenvolver uma estratégia sustentável para o controlo de nematodes fitoparasitas. Esta estratégia é uma estratégia sustentável que se baseia no desenvolvimento de um saco à base de papel recicalado, polímos biodegradáveis, no qual nós incorporamos compostos com atividade nematodicida que são extraídos a partir dos resíduos do processamento da noz. O desafio que nós propomos dar a resposta é apresentar uma alternativa àquilo que são os compostos químicos sintéticos que estão disponíveis no mercado para o controlo destes organismos. O projeto é inovador na medida em que nós juntamos no mesmo produto resíduos agroindustriais que até o momento não têm valor associado a papel reciclado. O impacto deste projeto em termos de sustentabilidade é um projeto que podemos dizer que é 100% sustentável na medida em que tudo o que nós utilizamos é biodegradável. Para nós, enquanto equipa do PROVEG, é extremamente importante sermos finalistas do prémio do crédito agrícola por três razões. Pelo reconhecimento, depois em termos de visibilidade, porque vai poder-nos já ajudar a estabelecer algum tipo de colaborações com o setor agrícola ou o setor agroindustrial que venham a ajudar-nos na concretização do projeto e, finalmente, não deixando a parte monetária que vai alavancar um pouco o projeto nas duas fases mais ou menos iniciadas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto